No vídeo de hoje... Oi gente, no Brasil se vende pastel, picolé, tudo na praia, né? Ninho, nosso querido, amado. A gente encomendou lá. Olha! Franguinho, manguiça, batata frita. Olha! Meu Deus, tem mais outras coisas que eu nem sabia. O que é isso? Nosso último dia aqui em Cascais, né filha? Pois é, perdemos a... Papai comprou um carrinho bom, vai! Vai, quer, quer. Uh, 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 uh! Da hora! Tá bem disposto o menino? Tô bem disposto, tô bem disposto. Olá galera, o vídeo de hoje Nós estamos na praia do Tamariz Aqui em Cascais mesmo E vocês podem ver Que é uma praia sensacional Nós estamos em uma parte onde tem muita pedra Um pouco de lodo Mas aqui é gostoso de ficar Pra Juli dar né amor E a Juli já está curtindo pra caramba Você gosta de água demais né Ela é apaixonada com água Nós descobrimos isso mais ainda Quando nós chegamos aqui Nessas regiões de praia Que ela fica doidinha, toda eufórica E é os nossos últimos dias Nós estamos voltando pra casa Mas vamos curtir a beça, vem conosco Oi gente, no Brasil se vende pastel, picolé, tudo na praia né Quase vende até falofa né, se calhar vende também Aqui não, aqui só vende bola de berlim E eu nunca comi E a Carolina vai comer, eu vou experimentar A senhorinha ali está fazendo É tipo um sonho né amor A senhorinha ali está fazendo o comércio da bola de berlim A gente estava a pensar se a gente tinha dinheiro Não, digam-me Vocês estavam a falar E eu fiquei ainda devida Uma bolinha de berlim É tipo um sonho mesmo Eu experimentei, é muito gostoso Nunca tinha comido esses anos todos que eu estou em Portugal Mas é tipo um sonho Ai, mas com doce de leite deve ser bom Aqui no Estoril Ó, essa praia aqui tem bastante pedra assim Ó Mas tem, tá vendo gente E a extensão de areia está pra lá E depois de pós praia Olha isso Bruninho, nosso querido, amado A gente encomendou lá Olha Franguinho Que mando Manguiça, batata frita Olha Meu Deus, tem mais outras coisas que eu nem sabia Que que é isso? Olha isso aqui é patanete de bacalhau Patanete de bacalhau E aqui é entrecosto com sardinha Não, é outra coisa Eu esqueci esse feijãozinho aqui Como é que chama? Deixa eu provar essa coisa Isso aqui é sardinha, Ted? É, eu acho que é Sardinha, franguinha, coca-cola O negócio tá no nível, tá top, hein? Jolie já tirou areia Tá limpa, né, meu amor? Mamãe Fala, agora eu tô cheirosa Tirei o areia Vai dormir Vai pegar limão Tia, não ficou mais Ela quer pegar a câmera Bom dia, filha Tá bom dia, pessoal, né? Ai, gente, que... Você tá de boa cozinha? Que que acontece? Jolie acorda às oito Então, papai e mamãe Tão dormindo meia-noite Uma da manhã Pra acordar às oito E eu ainda dou mamãe de madrugada Estamos mortos As férias tão uma delícia Mas esse é o pé Tá muito cansativo E ela acorda com o gás todo, né, amor? Tava brincando aqui Acorda, chamando, grita A gente já veio até pra sala Filha Olha lá, dá um oi pro pessoal da... Ai, Jesus Olha o pessoal da... Muito gostosinha É muito gostosinha Essa flor de encheia Tô vendo, minha filha Pra você ter vergonha disso no futuro Só vamos fazer você passar vergonha Com paninho na cabeça Com paninho na cabeça, né, minha filha Tá linda Tá linda Repita Esse lá O que que tem? Areia Hoje é o nosso último dia Aqui em Cascais Né, filha? E eu queria mostrar um negócio pra vocês Que a gente foi no mercado Mercado Líbero Se você não conhece É o supermercado alemão Né, Tietê? É E é um supermercado muito, muito bom Eu gosto, particularmente Mas é longe da minha casa A gente vai comprar uns põezinhos Eu vou mostrar pra vocês Quanto que ficou Porque a gente comprou esses pães aqui Ó, croissant Tudo quentinho Pãozinho de bola Esse aqui é de pão de Deus Desodorizante Ó Dessa marca assim, hein Que é uma marca branca, né Do mercado Que é maravilhosa Do mercado Lidl, né Do mercado Lidl E esse perfume também Olha só pra vocês Eu vou abrir O Leandro vai mostrar pra vocês Você compra perfume Desodorizante Pães Banana Chocolate Chocolate Aqui, ó Esqueci, esse chocolate é o melhor Gente Chocolate também Porque esse chocolate São os melhores Da minha opinião Assim Desses de De marca Que não é famosa, né Marca branca Tudo isso por 11 euros Maravilhoso, né, gente Baratinho demais E hoje ele quer comer o papel De ir embora, né, meu amor Tô aqui amontoando as coisas aqui É muita coisa Na hora de ir embora Tá mais difícil a armação, não tá, amor? Tá Olha como é que tá, mãe, que a mala ficou E a criança tá comendo o quê? Papel, Jesus Pessoal, nós chegamos em casa Pessoal Porém, nós perdemos a mala Sim, gente Perdemos a mala da Julie Com todas as roupinhas dela Dela Eu vou explicar melhor pra vocês Pra essa vista Maravilhosa Olha como o céu nos recebeu hoje Cor de rosa Tá lindo Bom dia Você tá sentindo, amor Bom dia Ela já tá sentindo Gente, é porque a primeira vez que a gente coloca a Julie Mas Olha o pezinho dela Olha que já sai No carrinho Porque ela usa muito a baby Gente, não repara a bagunça Daqui a pouco eu explico A baby call Mas agora ela vai usar o carrinho de passeio mesmo Eu tenho uma moça Crestida Né, filha Hoje é segunda-feira A gente chega no caso Vou conversar um pouquinho com vocês Como que foi Porque Nós perdemos a mala da Julie Pois é Como todas as roupinhas dela Não tá Mas eu vou contar pra vocês Aí nós vamos tomar um café aqui mesmo É Embaixo do meu cabelo aqui E vamos tomar um cafezinho Pra começar o dia Que a Leandro vai começar a trabalhar com tudo Chega de férias Agora eu posso contar pra vocês O que aconteceu a respeito da mala Nós chegamos na cidade do Porto Nós moramos em Braga Pra quem não sabe E esse ônibus parou no Porto Chegamos no Porto Pegamos o comboio Pra vir pra Braga Aí Bem que de repente Eu falo com o Leandro E disse Amor, cadê a mala? Ai o Leandro A mala A mala com todas as roupas da Julie Ele tinha ido comprar um bilhete E eu fiquei com a Julie E dei essa mania pra ele tomar conta Pois é Perdemos a mala Mas Eu lembrei Que poderia ter ficado lá na estação E pensamos, né Vai que damos a sorte Ninguém ter pego Nem nada Aí Eu lembrei Que tem como ligar pra lá Pra essas estações É um bocado difícil, né Mas aí entrou o fiscal no comboio Aí o Leandro Foi e falou com o fiscal Né Eu perdi uma mala Assim assim e tal Aí o fiscal ligou lá A gente na estação Super bem disposto O senhor nos ajudou A achar a mala A mala estava lá E eles trouxeram O maquinista que trouxe Não foi amor O maquinista que trouxe A mala E Leandro teve que voltar na estação E pegar Então Graças a Deus Ninguém roubou Ninguém mexeu Nada A mala da Julie Tudo intacta Demos uma sorte Graças a Deus Porque a Julie Tá com pouca roupa E deixa eu levar Essa malinha dela Ia complicar tudo Então já chegamos assim De viagem Na emoção E na confusão Da correria Agora Eu vou fazer uma limpeza Aqui na sala Vou mostrar pra vocês Tá tudo fora do lugar Tem coisa da Julie Tem mala Tem ó Olha só Sapato Pano Máquina Eu já tirei um bocado De roupa aqui Da sala Tá tudo fora do lugar Eu botei um videozinho Pra ir vendo E bora limpar Esse sofá Tá super sujo Também Esse tapete Tá tudo desorganizado Gente Olha isso O mais triste Que olha Olha o que é mais triste Que a minha orquídea Morreu gente Morreu a minha orquídea Dá pra acreditar Não tô nem acreditando Tô muito triste Com isso Mas agora Eu vou limpar Essa casa A gente almoçou Na casa Uns amigos nossos Aqui de cima Hoje Que vieram lá De Cascais Pra outra casa Aqui de cima De um casal De amigos nossos Também E agora O Leandro Tá trabalhando ali E eu vou limpar Essa casa Enquanto a Julie dorme Bora lá E eu acho que Eu vou terminar Esse vídeo Por aqui Com a limpeza Da casa Se inscreva no canal Se você não é inscrito E veja os próximos vídeos Pra gente ficar assim Bem juntinho Coladinho Um beijo Tchau